E a última pergunta que eu tenho aqui, eu achei bem interessante, é de um perfil que chama Tico e Fran. Posso usar o forte cacto nas suculentas? Porque todo cacto é uma suculenta, não é? Então você pode usar o forte cacto nas suculentas, porque realmente todo cacto é uma suculenta. A gente tem a ideia que suculenta são só essas plantas que tem essa roseta, né? Ah, isso aqui é uma suculenta. O que não é verdade, o que caracteriza a suculenta é o fato dela ter a textura suculenta. Então tem muitas espécies de plantas que não têm esse formato e são suculentas, como os cactos, por exemplo. Os cactos, o cacto é uma família de plantas, não é uma característica de plantas. Então o cacto tem a característica de ser uma planta suculenta. As eixeverias e as crassulas, da família das crassulaces, que são aquelas suculentas, digamos assim, mais clássicas que a gente conhece, elas também são suculentas. Mas não é a família que diz que ela é suculenta, é a característica dela. Outras famílias de plantas que são suculentas, por exemplo, os agaves. Muitos agaves são suculentos. Ó, aizoace, apocinace, asfodelace, cactace, como eu já mostrei pra vocês, as crassulaces, né, que são essas plantas que formam essas rosetinhas. Ainda tem dididerace, não, didierace, euforbiace e portulacace. Ó, as portulacace são as 11 horas. Pra quem conhece 11 horas, aquela folhinha gordinha também são suculentas. Então temos muitas espécies com características suculentas dentro de muitas famílias diferentes. Então tira aquela ideia da cabeça de achar que só esse tipo de planta aqui é suculenta. A gente tem muitas plantas diferentes que são suculentas também, tá? Então suculenta é uma característica que tem a ver com a textura da planta. Dela ser gordinha, de guardar líquido e nutrientes dentro das folhas ou dos caules, tá? Outra planta, por exemplo, que é suculenta e o pessoal não caracteriza como suculenta é a rosa do deserto. A rosa do deserto é super suculenta, né, o caule dela é suculento, não precisa ser necessariamente a folha. O cacto não tem folha, ó, tem muitos espinhos, não tem folha. Então o que é suculento nele é o caule. A nacraculace é a folha. Então não depende assim, ah, não, tem que ter a folha suculenta. Não, ela tem que ser suculenta de alguma forma. Não necessariamente precisa ser na folha. E elas são assim como uma característica de resistência ao calor excessivo, à aridez, né, falta de água e muita luminosidade também. Então você pode usar o forte cactos nas suculentas que não tem problema algum. Outra coisa que eu queria falar sobre adubação de suculentas, que via de regra, quando a gente vê algum texto ou algum vídeo sobre suculentas, a maior parte deles fala pra gente não fertilizar as suculentas ou quando fertilizar, usar um adubo orgânico só. Não precisa ser assim, gente. A gente pode fertilizar elas, só que como elas são mais sensíveis à fertilização, podendo queimar, né, podendo ficar doente de alguma forma, a gente tem que fazer uma fertilização mais levinha. Então com as suculentas, o que é interessante usar? Ou então a gente usa o forte cactos, que ele tem uma proporção mais baixa que usa adubos NPK comum, tá, ele é muito bom mesmo. Ou então a gente usa um fertilizante NPK, mas numa diluição triplicada comparado com o que você usaria numa planta normal. Se você vai diluir, digamos, em um litro de água, você acaba diluindo em três litros de água, em quatro litros de água, se você for fertilizar cactos e suculentas. Outra dica muito boa pra adubar cactos e suculentas é usar o fertilizante de liberação lenta, como o osmocote ou o bazacote também, que vai liberando os nutrientes aos poucos. E pra essas plantas é bem interessante, quando você for comprar o seu fertilizante, que você escolha um que tenha micronutrientes, que pra eles é muito bom, é bem bacana mesmo. As suculentas, principalmente as cassulaces, né, que a gente tem essa paixão, pra elas ficarem com um colorido bonito, elas precisam também, né, quem é viverista, né, eles colocam o fertilizante à base de magnésio, que ajuda também a dar um colorido bacana pras plantas que ficam coloridas, tá, aquelas espécies que ficam coloridas. Não é porque essa planta aqui, por exemplo, ela é verde. Eu posso colocar o quanto de magnésio eu quiser, que ela não vai ficar colorida. Então, algumas espécies têm a característica de ficar alaranjada, de ficar rosada, de ficar até mesmo preta. Então, pra essas plantas, adianta você fazer uma fertilização especial pra estimular essa cor, tá? Mas ela também só vai ficar nessa cor se ela estiver recebendo a quantidade de luz correta. Música 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 Música